Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a historinha dos numerais de 0 a 5 e também sobre o conceito igual e diferente. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, hoje nós vamos fazer diferente. Vamos fazer uma oração. Então, todo mundo de pé, certo? Com a mãozinha posta. Vamos lá, começar a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me engoverne, me ilumine. Amém! Que Papai do Céu nos dê um dia de paz, de saúde e de muita proteção. E vamos falar um pouquinho sobre o nosso calendário, né? A data de hoje e o nome do dia. Hoje é dia 13 de maio, né? Uma quarta-feira, né? Que dia lindo esta quarta-feira! E vamos lá com a nossa musiquinha, né? De bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela e nos ensina a amar. Bom dia! Olha pra mamãe, olha pra mamãe que está aí do seu lado, olha pro papai, dá aquele abraço gostoso e diz bom dia! E agora que nós já acordamos e estamos bem dispostos, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje a tia vai contar pra vocês uma historinha bem interessante e vocês vão gostar muito. É a historinha da mamãe zero e os seus cinco filhinhos. Vocês já ouviram essa história? Se já ouviram, vão ouvir de novo, certo? Vamos lá? Eu tenho aqui a mamãe zero, certo? Era uma vez uma mamãe que o nome dela era zero. A mamãe zero. E ela teve cinco filhinhos. Mas ela disse assim para os filhinhos. Meus filhinhos, eu quero que vocês sejam bem obedientes e nunca desobedeçam. Então, vocês têm que sempre estar olhando para frente. Não pode olhar para trás. Então, a mamãe zero, ela vai ficar aqui. Olha a mamãe zero. Qual foi o pedido da mamãe? Para os filhinhos olharem sempre para frente. Não olhar para trás, né? Quem é obediente vai fazer o que a mamãe pediu. Vai olhar para frente. Eles vão ficar em filhinhas. O primeiro filhinho da mamãe zero é o número um. Será que ele é obediente? Vamos ver. Ele está olhando para frente? Sim. Então, o filhinho número um, ele é muito obediente. Olha como ele está olhando para frente. Muito bem. Muito bem, número um. O segundo filhinho da mamãe é o número dois. Dois. Façam aí nos dedinhos. Dois. Será que ele é obediente ou desobediente? Vamos ver. Ele está olhando para frente. Ele também é obediente. Muito bem, número dois. Gostei. O terceiro filhinho é o número... Vocês sabem que número é esse? Três. Olha os dedinhos. Três. Será que esse filhinho, ele é obediente ou desobediente? O número três, ele também é obediente. Ele também está olhando para frente. Muito bem. Vamos bater palmas para ele. Que lindo. O quarto filhinho é o número quatro. Número quatro. Vamos lá nos dedinhos. Um, dois, três, quatro. Olha, será que esse filho vai ser obediente? Vamos ver. O quatro, ele está olhando para frente. Sim, ele também está olhando para frente. Então, ele também é obediente. Último filhinho da mamãe é o número cinco. Olha nos dedinhos. Cinco. Vamos contar com a tia? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o filhinho número cinco, nós vamos ver agora se ele é obediente ou desobediente. Minha nossa. O último filhinho número cinco, ele é desobediente, não obedeceu a mamãe. Ele não está olhando para frente, ele está olhando para trás. Então, essa foi a historinha dos numerais. Gostaram? Vamos lá relembrar. A mamãe, como é o nome dela? Zero. Primeiro filhinho, um. O segundo filhinho, dois. O terceiro filhinho, três. O quarto filhinho, quatro. E o quinto filhinho, cinco. Esses são os filhinhos da mamãe zero. Mas ainda não acabou a aula. A tia também trouxe para vocês. Nós vamos trabalhar o conceito igual e diferente. Eu tenho aqui, ó, essas duas figuras que são iguais, né? Os peixinhos. E tenho uma figura que é diferente. Certo? Então, eu tenho aqui figuras iguais e diferente. Gostaram, pessoal? Sim, né? Eu tenho certeza que vocês gostaram muito da aula de hoje. Agora, aquele recadinho para o papai e para a mamãe. Vamos lá? Queridos pais, Eu vou pedir para vocês, para vocês separarem, né? Para vocês trabalharem com os seus filhos durante o decorrer do dia. Um horáriozinho que vocês achem melhor. Então, vocês podem estar selecionando algumas frutas, alguns objetos, só para mostrar a diferença para eles do que é igual e diferente, né? Então, vocês podem mostrar objetos do mesmo, iguais, e objetos diferentes, só para eles terem essa noção. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido um pouquinho. E lembrem da historinha dos numerais. Não esqueçam. Queridos pais, queridas mães, também quero que vocês estejam, né? Mostrando aos seus filhos os números, perguntando o nomezinho de cada número, trabalhando também a quantidade, certo? Um, aí vocês podem pegar um objeto, né? E está mostrando, olha, o número 1. Então, aqui eu tenho um objeto representando o número 1. O número 3. E vai lá e pega 3 laranjas. E mostra lá, olha, 3. Vamos contar? Um, dois, três. Pode ser também com os dedinhos. Vocês vão utilizar o que vocês tiverem em casa, certo? Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã. E aí 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 E aí